Mas afinal, será que a astrologia é uma ciência ou ela é uma pseudociência? Será que a astrologia é uma farsa? Enfim, eu sou Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma pergunta que toda vez que surge algum tema de horóscopo ou astrologia na minha aula, surge é Professor, você acha que a astrologia é uma farsa? Você acha que ela é uma ciência ou uma pseudociência? Enfim, essa pergunta, embora seja muito envolvida de curiosidade, ela é repleta de uma carga filosófica e nem sempre a resposta ela é tão tranquila de ser dada. Mas mais do que isso, ela também é uma pergunta que muita gente tem curiosidade. Será que a astrologia pode ser considerada uma ciência? Se sim, se não, o que está envolvido nessa resposta? Enfim, para dar uma resposta resumida de todo esse dilema, é a que a gente preparou esse vídeo aqui para vocês. Mas antes, se você gosta de filosofia e gosta de cultura em geral, não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo para você. Fim, chega de papo, bora para a resposta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça aqui é que a pergunta sobre se a astrologia é ou não ciência, se ela é uma farsa, a gente deixa um pouquinho essa ideia de farsa de lado, vamos tentar aqui focar nisso, se ela é ou não uma ciência, se ela é ciência ou pseudociência. Essa pergunta presume uma outra pergunta por trás. Afinal, o que é ciência? Bom, a pergunta pelo que é ciência, ela existe desde o começo da filosofia, mas ela ganha corpo mesmo na modernidade, sobretudo depois, ali no finalzinho da modernidade, vindo para a filosofia contemporânea, entre o século meados do XIX e meados do século XX. Então esse problema sobre o que é ciência, ele é bastante grande na filosofia, então a gente vai ter um calhamaço de respostas bastante variado. Então eu já não achei que eu vou dar uma resposta única e resolver de uma vez por todas esses problemas. Então esquece, não é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo não. O que a gente vai fazer aqui é dar uma resposta prévia e apresentar o problema, obviamente, mas para você ter uma noção melhor de como é complicada essa pergunta e do que envolve responder a essa pergunta. Como eu disse, se a gente volta ali para o século XIX, o que nós temos ali muito envolvido no positivismo e sobretudo na influência do empirismo é que muita gente tende a considerar ciência tudo aquilo que vem de experimento, de experimentação. Só que isso, obviamente, depois vai se revelar problemático. Afinal, se a gente lida aqui com experiência, só para vocês terem noção, vamos pegar aqui duas coisas. Se a gente fala que a ciência é tudo aquilo que vem da experiência, de experimentos, a gente pode considerar, por exemplo, a química uma ciência, ok, zero problemas, mas pode considerar que a alquimia, a magia, também uma ciência, afinal, a magia ali muitas vezes também envolve experimentos múltiplos, né? Sei lá, lembra aqui da turma do Chaves, fazendo lá a bruxa do 71 fazendo um caldeirão ali com pata de morcego, patas de rato, asa de morcego, barbas de sapo, sei lá, inventa aí, mas isso é um experimento. Então, esse tipo, obviamente, é que eu estou fazendo bastante caricato, mas achar que ciência é tudo aquilo que vem de experimentos, logo se revela problemático. E aí os filósofos vão começar a ir além do empirismo ali, daquela corrente filosófica que foi muito famosa na modernidade, e começam a tentar dar respostas um pouco mais fortes sobre isso. Mas fortes não, digamos aqui que um pouco mais centradas para sair desses dilemas. Uma resposta que ficou bastante conhecida foi aquela que os positivistas lógicos ofereceram, ainda para resolver um outro problema, que era dizer que científico era tudo aquilo que tinha em seu método o verificacionismo. Ou seja, se você fala algo e esse algo é verificável, logo isso é científico. Muitos tendem a achar isso. Por exemplo, se eu disser aqui que a água ferve a 100 graus, e eu acendo o fogo e consigo verificar que ela ferve a 100 graus, beleza, isso é científico. Por quê? Porque eu consegui verificar. Muita gente, sobretudo ali no começo do século XX, vai achar que ciência é tudo aquilo que é verificável. Ou seja, que você pode constatar na natureza, pode constatar em laboratório. Você pode verificar. Então, essa ideia de verificação ainda foi muito forte na filosofia, na epistemologia, na filosofia da ciência, e ainda é forte hoje, mas ela vai ter um tipo de problema. Se você quer pegar o problema em cima dessa resposta, é só você pensar no seguinte. Afinal, a história é uma ciência? Bom, se você usa o princípio da verificação, fica complicado, porque você não consegue voltar lá em Roma e verificar como o povo romano vivia. Se você pega, por exemplo, as ciências sociais, a política, a antropologia, a sociologia, você não consegue verificar a cultura de um povo. Você vai lá, como é que eles comentavam, mas a verificação é complicada. Então, o que nós temos é que essa ideia de verificação, ela torna várias ciências muito complicadas, mas bastante complicadas. A própria noção de economia fica complicada, porque você faz um cálculo econômico e você não consegue verificar, muitas vezes, o comportamento econômico. Ele varia bastante, você não consegue verificar aquilo. Então, essa ideia de verificação vai ser cada vez mais questionada, ela vai ser questionada, inclusive, dentro da lógica, que é onde ela vai sofrer a maior pancada. Mas, se a gente pegar aqui, rapidinho, essa ideia de verificação, a gente vai ver, por exemplo, que ela também não serve para a astrologia. Se a gente entende a verificação como um critério, a gente não consegue verificar a influência dos aços da gente. Ah, você consegue verificar se a constelação de virgem está influenciando na sua vida? Bom, verificar não. Eu não consigo ir lá na natureza e provar em laboratório que a constelação de virgem, quando entra em Ares, influencia em tal tipo. Isso é impossível. Então, se a gente aceita esse critério, esse critério de verificação como verdadeiro, logo, não só a astrologia não é uma ciência, como as ciências humanas, em geral, a história, as ciências sociais, também não vão ser, pois a gente vai sofrer desse tipo de problema. Se vocês terem uma ideia, tem uma área também de conhecimento, para além, obviamente, da astrologia, que sofre muito com isso, que é a psicanálise. Muitos psicólogos, por acharem que a experimentação, a verificação não está presente na psicanálise, você não pode verificar ali o que se passa no inconsciente, você não pode tirar o inconsciente no laboratório, acham que isso é determinante para dizer que a psicanálise não é uma ciência. Bom, os pormenores da discussão sobre psicanálise, a gente deixa para um outro vídeo, mas só aqui para ilustrar como que essa ideia de verificação, ela até hoje é forte em várias áreas. Mas o que a gente vai ter aqui de resposta, para além do verificacionismo, é uma resposta dada pelo filósofo Karl Popper. Popper, em seu livro A Lógica das Investigações Científicas, ele escreve, ele tenta dar uma alternativa a essa ideia de verificação, e por isso ele oferece o seu princípio de falseabilidade. Para o Popper, Científico vai ser tudo aquilo que pode ser falseado, ou refutado, aqui seria uma outra tradução boa. Professor, me explica aí que eu não estou entendendo. Bom, Científico, Tese Científica, uma afirmação científica, vai ser aquela que pode ser refutada. Por exemplo, se eu digo aqui, todos os corvos são negros, são pretos. Isso é uma tese, é uma afirmação que pode ser refutada. Uma vez que alguém vá numa selva qualquer e acha um tipo, uma espécie de corvo que é vermelha, ele pode falar, olha, Felício, nem todos os corvos são vermelhos. Essa sua frase, ela vai ser aqui falsificada, vai ser refutada, porque acharam um corvo vermelho. Então, nem todos os corvos são pretos, algum aqui é vermelho. Para Popper, com seu princípio de falseabilidade, Científico aqui, então, seria aquilo que é verificado, mas aquilo que é possível de ser falseado. Ou seja, uma explicação científica, o que determina se algo é ciência ou não, é poder ser refutado. E aqui a gente volta para a Astrologia. Bom, se eu digo que a constelação de Virgem, sob determinado aspecto, influencia na personalidade, eu tenho como refutar isso em alguma forma? É possível ter algum tipo de experimento que me induza a criticar isso? Se não é possível, se não tem como negar ou criticar ou refutar qualquer afirmação da Astrologia, então ela não é ciência para o Popper. Essa ideia do Popper, de que uma ciência só é ciência se puder ser refutada, se puder ser questionada, é extremamente influente. Eu diria que ela é a principal até hoje. Eu não sei se vocês entenderam bem, mas ela tem algo muito bonito dentro, que é permitir que o conhecimento científico sempre esteja progredindo. Uma vez que o conhecimento científico tem essa abertura para refutação, para crítica na sua base, logo ele permite com que a gente sempre esteja progredindo. E isso é exatamente o problema, muitas vezes, que muita gente enxerga, não só na psicanálise, como eu mencionei um tempo atrás, mas sobretudo na Astrologia. A Astrologia, embora seja um conhecimento bastante antigo, um conhecimento milenar, uma sabedoria milenar, ela dá pouca abertura para o questionamento. Ela dá quase nenhuma abertura para a falseabilidade. A gente não consegue ter um debate baseado na experiência, falseável, nesse sentido. Se chega aqui um astrólogo pra mim e vira e fala, olha, Felício, toda vez que alguém nasce aqui no ano tal, sobre influência da Lua tal, no signo tal, porque vem do mês tal, ele vai ter esse tipo de personalidade. Eu não vou conseguir recorrer a nenhuma experiência para refutá-lo. A gente pode até aqui traçar, pegar irmãos gêmeos, muitas vezes, que nascem ali e tentar refutar o cara, mas ele sempre vai ter uma interpretação diferente. Ou seja, não é que o conhecimento da Astrologia não seja válido em alguma forma, não seja interessante, mas pra Popper ele não seria científico por não ter esse critério de falseabilidade, por ele não poder dar essa abertura para a crítica. Mas, enfim, a tese mesmo do Popper, os seus pormenores e a crítica, sobretudo, ao Popper, é tema para um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo e gosta de ciência, filosofia e cultura em geral, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana tem vídeo novo pra você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.